O que os caras não fazem pra ganhar like? É, para tomar dedadas, como você quer. Estamos aqui pra quê? Pra quê? Tomar dedadas. Pra quê? A gente quer pedir dedadas. Aí é com os dois. Aqui é o seguinte, pessoal. Nós somos o Mr. Maze Rockgrass. E estamos aqui convidando todos vocês para estarem acessando, dando likes e dedadas nesses meninos. Em mim é só ir lá e clicar, curtir, viu? E se inscrever no nosso canal do YouTube, Mr. Maze Rockgrass. Iiii. Certo? Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube. E não deixem de avisar os amigos, inimigos, cachorro, papagaio, sogra, vizinho. Ih! Gente, é fácil. Você tá assistindo o vídeo. É só você pôr lá, tem um joinha assim, ó. Pra curtir. Inscrever-se. Inscrever-se. Você põe lá, inscrever, já parece inscrito. Ó, a gente não quer votar pra Roscar Pilote. Dê suas opiniões. Peçam músicas que estaremos aí. Muito obrigado, pessoal. Contamos com vocês. Ens gifte-se. Face. E aí E aí E aí E aí